Então, qual é o seu crime? É... 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 Só fala. Tá, mas é que... É que eu não tô me sentindo confortável pra falar pra você no momento. Você tá numa prisão. Você não vai se sentir confortável em nenhum outro lugar. Que... Mas... Mas... Mas só que... E se eu não quiser te contar? Você vai me contar. Eu? Por que eu iria te contar? É só questão de tempo. Você vai me contar. E também porque você não tem nada a perder. Você já tá preso mesmo? Você vai dizer o crime... É... Você vai evitar dizer o crime pra quê? Vai que te liberam por você ficar calado? É... Não, não. Mas é que... Tal... Talvez se eu contar pro... O meu crime... Talvez os outros presos possam fazer alguma coisa comigo. Ou sei lá. Pode falar. Ah... Seu crime é muito bomzinho pra você tá aqui. Vamos... Bater em você. Sei lá o quê. Ou algo assim. Olha... Eu tenho medo. Eu te garanto de uma coisa. Eu espero que você tenha feito um crime... Horrindo de horrindo. Porque se você ficar sem contar o seu crime... E ninguém souber... Vão achar que você é mais um marica aqui. E vão acabar com você da mesma forma. Então me diga aí. Foi sequestro? Que... Ah... Não. Assalto a Banco Central. Que... Assalto a Banco... A Banco Central? Eu... Eu não... Eu não tenho inteligência pra fazer isso não. Explosão coletiva entre prédios. O quê? Explodiu o preto? Você tá ficando maluco? Mas peraí. Eu já fiz isso umas duas vezes. O quê? O... Você já fez isso duas... Então foi por isso que você... Você tá aqui? Não. Foi por outros. Por outro... Então o quê? Quer dizer que você... Cometeu... Outros crimes? Sim. Crimes que você nunca imaginaria que uma pessoa poderia dizer. Sabe qual foi esse crime? Qual? Acabar com a raça de quem não conta quem... É... Qual foi o seu crime? Que... Mas... Mas eu não quero contar pra você. Eu... Ó... Conta! Vai ser legal! Somos colegas de quarto, não é? Você fica na sua cama... Quarto? Isso aqui é uma cela. Não é nem perto de um quarto. Ah... Qual é? Tem cama, tem banheiro, tem vista... É... Vila esfiada... Olha lá o lourinho... Lourinho... Que... Ai ai... Tá, tá, tá... Mas ó... Eu só conto pra você se você me contar qual foi o seu crime. Eu só conto pra você se você contar o seu primeiro, porque eu perguntei primeiro. Ai... Tá... Então... Então eu... Eu não quero saber do seu crime. Eu vou... Eu vou dormir que... Parece que já tá de noite. Ah... Então é isso. Você vai dormir então. Ah... É isso mesmo. Claro... É... É isso. Eu vou dormir. Até... Até amanhã. Eu hein. Faça os seus privilégios de cela. Eu farei os meus privilégios de cela também. Ah, o quê? Como assim? Quê? Acorda! 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 Acorda aí os seus miliantes. Ah... Que... Que... Que foi? Sai daqui. Que... Acorda! É... Pera aí... Ai... Que... Que... É... Ele dorme na privada! Eu não quero. Crit, vocês dois. Pra parede, pra parede. Eu tô acordado, eu tô acordado. Pra parede. Eu vou revistar primeiro pra ver se não tem nada. Uhum... Tá. Ô, acorda aí ô, maluco. Cabeça. Que cheiro de gente chata. Que... Ah, é você! Acorda! Ô, eu tô acordado agora. Tá bom, agora vocês me sigam que eu vou levar vocês pro banho de sol de vocês. Ah, tá. Banho de solzinho. Banho de sol? Como assim? Ah, é a horinha que vocês tem aí pra vocês tomar um sol, fazer um exercício. Vem logo, vai. O quê? O quê? Então quer dizer que... Que essas... Que essas coisas é a mesma coisa tipo uma prisão de firme também? Você acha que prisão é como? Que a gente vai te levar pra vocês verem o show da Xuxa? Claro que não! Vem. Seria bacana. Seria? Claro que seria bacana. Imagina só se alguém, de repente, empurrasse ela do palco. Vem logo, vem logo. Só vamos. Tem como eu fazer uma solicitação pra trocar de colega de cela? Oh, tá com medo. Você tá achando que isso aqui é escolinha pra você falar pra sua mamãezinha que você quer trocar de sala? Ele tá com medo. Não. É que... Medo? Ah, vem logo, vai. Segue, vem. Vocês dois, hein. Não tenta nenhuma gracinha aqui, ó. Tá vendo atrás aqui, ó. Uhum. Ó. Tá bom, tá bom. Eu, hein. É. Vem logo, vem. O lunático e o outro aqui, vem. Tá bom. Isso. Vazei, vazei. O que? O que? Você vai pra onde? Ele sempre cai mesmo. Tá louco. Você sabe que eu tô. Obre as portas. Vai, pode. Opa. Muitas graças. Opa. Seguinte. Agora vocês podem ficar à vontade aí, eu não vou perturbar vocês, tá? Opa. Opa. Precisa bater na gente, não precisa. Nada mais. Onde que eu bati vocês? Que... Você não viu nada, tá bom? Vira pra lá. Vira pra lá. Tá bom, ó. É o seguinte. É. Vocês podem ficar aqui agora, tá bom? É... E é isso, tá bom? Pode fazer assim, o que vocês quiserem. O que? Mas... Não, ó. Você tá chegando muito perto, ó. Para trás. Para trás. Tá bom, calma, calma, calma. Mas e se eu precisar ir no banheiro? Ah, se você quiser ir no banheiro, você pode mijar aí no mato. Igual um cachorro, tá bom? Sim. Tá bom, então. Agora vocês se divirtam aí e se você tentar alguma coisa, você é um homem morto. Sim, senhor. E você vai voltar pra solitária também, tá bom? Opa, sim, senhor. Aproveita aí o banho de sol de vocês. Tudo bem. Obrigado, sayonara. Boiagem, até nunca mais. Tá, mas e agora? O que você faz aqui durante esse tempo de banho de sol, eu acho, o que ele disse? Ah, geralmente eu aproveito pra conversar um pouco com os meus amigos, quem sabe até malhar um pouco e planejar algumas coisas. Ah, ah, planejar algumas coisas? Como assim? Ah, geralmente, tipo, planejar o que fazer da vida depois que eu sair daqui, mas a maioria das vezes eu converso com os meus amigos mesmo. Seus amigos? Você tem amigos aqui? Quem? É claro que eu tenho amigos aqui. Achou que eu era o quê? Um lunático? Deixa eu ver se eu encontro ele. Ah, ali, ó. Ali? Quem? Que você tá... Fala, Big G! Beleza? Big G? Ah, não. Ah, não. Não, eu sei que você é grande, mas eu não sou um anão, não. O que você quer comigo, mano? Ah, chegou a minha hora de ficar aqui andando com vocês também, ué. Eu só vim dar um oi pro meu amigão. Você com essa história de novo? Ah, Big G! Para com isso! Você sabe que nós dois temos uma história bem bacana. Tá bom. Não temos nenhuma história. Ah, vai me dizer que a gente não tem nenhuma história. Você até deixou a marquinha de anotação aqui, ó. Para com isso, cara. Maluquice, foi a capi no seu braço. Isso que nós temos aqui é uma ligação. Somos amigos, lembra? Eu não sou pago para isso. Você não é pago. Você tem um novo amiguinho para te suportar? É bom que você sai do meu pé. Ah, sim. Carne fresca. Carne fresca? Carne fresca? Carne fresca? Big G. Você vai falar o seu nome. Eu me chamo Speed. Tá bom. Big G. Mini J. Big J? Mini J. Eu não sou Big G. Você é o Big G, ele é o Mini J. Eu não sou o Big G. Eu não sou o Big G. Mas você não é o Big G? Tá bom. Então, é... Osvaldo, Afonso. Afonso ou Osvaldo? Enfim. Você, maluco. Oi. Eu nunca tinha visto seu rosto por aqui. Quer dizer que você é carne nova. É, é, é. Eu sou novo na prisão, mas eu não sou carne nova, não. Não, não liga não, Mini J. Ele só está brincando com o tido. O quê? Se você é novo na prisão, você é carne nova. É um ponto. Tá, tá, tá. Eu sou isso aí que vocês estão falando. Você fica esperto. Eu não gosto de ficar de você, não. Como? Eu não gostei de você. Eu não gostei de você. Não, não, não. Agora não dá, velho. Por que você não gostou de mim? Eu não fiz nada pra você. Você é novo. A partir do momento que o novato entra, eu não gosto dele. O que você não gosta de mim? Esse é o Big G que eu conheço. Mas... Mas eu quero ser... Eu não quero brigar com ninguém aqui. Eu não quero ficar de mal com ele. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Você não me irrita. Não olha pra mim, senão eu vou fazer sua cara... Tá bom. Não, vamos ficar tranquilo. Fique tranquilo, Big G. É o quê? É o quê, MJ? É o quê? Hã? Não, você não disse isso. O quê? O que é esse cara que inovava? Não deixava, Big G. Não deixava. Diz que você só é... Só é voz. Que na hora da luta você é marido. Eu não disse nada disso. O que você tá falando? O que você não fala na minha cara, não? Eu não disse nada disso, ele tá inventando coisa. É que sabe o que é... Ô, Big G, Big G, é que sabe como é que é, né? Ele não é muito de falar, ele é mais de agir mesmo. Então, por que não puxa logo uma briguinha? Vai, você consegue, Minijota. Se você é tão homem assim, você não briga comigo. Eu não quero brigar com você. Você quer brigar comigo? É isso que você falou? Não, eu não quero. É, foi isso que ele disse. Vou te botar no seu lugar.